Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com total facilidade, alegria e glória. Os negócios vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os negócios vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os negócios vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria. As oportunidades vêm para mim com total facilidade e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. O corpo perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio o amor com total facilidade, alegria e glória. Legenda Adriana Zanotto